Você sabe que a gente pode criar respostas visuais para os nossos usuários dependendo do dispositivo onde está sendo executada a nossa skill? Pois nesse vídeo eu vou te mostrar dicas para criar skills que usam tela. Então, pega o seu café, puxa a sua cadeira e não sai daí. Fala, AppDev! Aqui é o Celso Kitamura, eu sou desenvolvedor de skills para a Alexa e nesse vídeo a gente vai ver algumas dicas para a criação de skills multimodais utilizando APL. Bom, a gente já conversou um pouquinho sobre o que é APL, que é o Alexa Presentation Language. A APL é um framework de design visual, onde podemos criar experiências de voz e visuais interativas em uma grande gama de dispositivos. E dessa vez eu trago algumas dicas para a criação de skills que usam tela, também chamadas de skills multimodais. Primeira dica, lembre-se, voz primeiro. Uma skill Alexa é uma experiência de conversação e não simplesmente uma série de menus ou uma interface de usuários controlada por voz. A sua skill deve ser voice first, o voz primeiro. Mas use a tela e o toque para interações mais ricas. Ou seja, você tem que usar a tela como um complemento da informação que você quer passar pela voz. Não é simplesmente pegar um aplicativo mobile e tacar ali na tela do dispositivo. Lembre-se sempre que é voz primeiro. Então, se a sua skill não for especificamente para telas, como por exemplo no caso de uma skill de vídeo, certifique-se de que a sua experiência pode ser utilizada em todos os tipos de dispositivos. Principalmente aqueles que não possuem uma tela, como o Echo aqui. Dica 2. Torne a sua skill natural e conversacional. Use a linguagem cotidiana e incentive os usuários a falar com a Alexa da mesma forma como conversariam com outra pessoa. As respostas da Alexa devem permanecer fiéis à personalidade da Alexa. E ter um tom natural e conversacional. Varia as respostas e envolva o usuário fazendo perguntas. Dica 3. Ofereça ajuda e forneça mensagens relevantes. Cada escolha que a Alexa oferece ao usuário, especialmente com uma pergunta, deve ser contextualmente relevante para a experiência e a situação atual. Isso é muito importante para respostas de ajuda, mensagens de erro e solicitações de acompanhamento. Dica 4. Seja previsível, confiável e consistente. Os usuários devem ser capazes de aprender rapidamente como usar e interagir com a experiência que você criou. Garanta que sua skill tenha navegação consistente e previsível. Orientação e menus. Ao fazer isso, os usuários não terão que reaprender a utilizar a sua skill, à medida que mudam de modalidade ou dispositivos, levando a resultados previsíveis e maior envolvimento. E dica 5. Avalie cada interação. Planeje todas as tarefas e sequências com que os usuários irão interagir. Isso inclui início e término de tarefas, um estado principal para sua experiência e vinculação de contas, se aplicável. À medida que a Alexa continua a se integrar a uma variedade de dispositivos com diferentes recursos, sua capacidade de se comunicar com usuários continua a evoluir. E com a Alexa Presentation Language, ou APL, você pode utilizar essas dicas para criar skills que usam tela e fornecem respostas visuais aos usuários, à medida que navegam por sua experiência de voz. E se você gostou dessas dicas aqui para criar skills que usam tela, comenta aqui embaixo desse vídeo e quem sabe a gente não pode voltar a esse assunto e dar mais algumas outras dicas aí, hein? E por hoje é só. Se você quiser criar sua primeira skill Alexa, ainda hoje eu tenho um ebook chamado Crie Sua Primeira Skill Alexa, que está gratuito e por tempo limitado. O link para você baixar esse ebook está aqui no primeiro comentário desse vídeo. Esse ebook é passo a passo e nesse link você vai encontrar as duas versões, Node.js ou Python. Alexa, abra a palavra, sinais. E se você gostou deste vídeo, dá uma curtida nele e acolhente para se inscrever no canal. Se inscreve no canal. Não se esqueça de ativar as notificações para saber das novidades. Compartilhe esse vídeo e é isso aí. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.